Com quase 3 mil associados em Barretos e outros 3 milhões e 400 mil espalhados em 20 estados com mais de 1.500 pontos de atendimento, a Cicrede Aliança Paraná-São Paulo vem caminhando a largos passos na contramão da crise, sendo uma das cooperativas de crédito que mais cresce no Brasil. Com expressivas marcas, a diretoria do Cicrede se reuniu com alguns de seus associados para apresentação de números na região de Barretos e também em outros municípios, com destaque para o crescimento nos últimos anos, como relata o presidente Adolfo Freitag. Isso aí é verdadeiro porque toda a imprensa divulga isso e nós vamos estar mostrando para o nosso associado nessa noite de hoje um resumo, um gráfico dos últimos 10 anos, mas ressaltando os 4 últimos, porque hoje à noite também a gente vai ter uma renovação do Conselho de Administração, que é de 4 anos, então temos uma eleição, temos uma chapa só inscrita. Eu tenho o prazer de dizer que eu tive 100% da aprovação dos que estavam presentes e o gráfico é bastante interessante. Nós crescemos na poupança, na captação, no crédito rural, nós crescemos em todos os níveis, sendo que as outras instituições tiveram decréscimo. E também o crédito que nós temos com o associado, só que em Barretos já passa de 2.300 associados, então isso é bastante gratificante para nós vir aqui e fazer essa reunião de prestação de conta para o nosso associado. Outro fator importante, também destacado pelo presidente, é a relação pessoal da cooperativa com seus associados em um contato humano. Nós temos números bastante significativos na nossa região, lá no Paraná, onde em Marechó, Cândido Rondão, temos 17 mil associados e 50 mil habitantes. Nós, dia 23 de fevereiro, vamos estar inaugurando a nossa quarta agência em Marechó, Cândido Rondão. Então, é uma necessidade porque nós queremos atender bem o associado. Nós não queremos atender só pela informática. Temos 78% dos associados que já fazem as transações, tudo por internet, por outros meios, mas nós queremos atender de olho a olho, conversando com o associado, porque é isso que ele precisa. Porque muitas vezes ele tem a dúvida, ou uma pessoa menos esclarecida, que precisa de informações, a nossa equipe está qualificada para isso. A título de região, as colocações foram feitas pelo diretor executivo, Fernando Fener, que lançou o convite aos interessados para se tornarem cooperados. Nós iniciamos a nossa atuação do Cicred aqui no estado de São Paulo, a nossa cooperativa nessa região, em maio de 2014. E essa atuação começou com a inauguração da agência de Barretos e Orlândia, na época. E depois disso, nós inauguramos mais três agências, hoje nós estamos com cinco, e a previsão de aumento dessas agências para o ano de 2017, em mais três municípios, que são Monte Alto, Jaboticabau e Bebedouro. A nossa atuação começou especificamente com a busca de novos associados, e hoje nós contamos com mais de 6 mil associados já aqui nessa região, o que nos surpreende, inclusive supera as metas iniciais do nosso projeto. E aí E aí E aí E aí E aí